Boa noite pra você ligada, pra você ligado na tela da EA Sports, jogo ao vivo exclusivo deste templo, aqui em fio. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. E hoje o jogo promete vai ferver, fica aqui com a gente que é diversão garantida. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. A gente começa a trazer as duas escalações, olha aí. Do outro lado a escalação também confirmada, tá na tela. Vai conduzindo a bola. Tenta proteger. Vem a batida direta. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Jordi Alba. Jordi Alba. Pra fazer... Gol! Quem piscou no olho perdeu. Começo de jogo, tá 1 a 0. Tá aí o lance de novo. Tava de frente pro crime, chegou mandando pro gol. Muito oportunista. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Mandou pra trás. Vem perigo. O goleiro só acompanha a bola sair sobre o travessão. Ele avança, tem apoio. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Talisca. Talisca. Chega pra cortar, vai bem. Que fiada de bola no ataque. Que bomba! Subiu demais com o perigo. Pressão da marcação pra roubar a bola. Cruza, manda a bola pra trás. Perdeu! O gol tava na forma. Tava na maquete. É só tiro de meta. Prozovic. Desce pro ataque. Aparece a opção. Banta! Direto pra fora, pra livre da defesa, Caio! E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Jor de Alba. Em profundidade. Entra a defesa. Atenção, parte agora. Gol! Gol! Mais um! Aumenta uma diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E daí preferiu não bater cruzado. Guardou no canto mais próximo mesmo. E a Esport se informa. Dois a zero no placar. Tem vantagem. Arbitra a banda seguir. Busquets. Vão encaixando contra-ataque. Consegue cortar o passe. Metro a metro. Do ataque. Dividida na bola. Por cima pro Cristiano Ronaldo. Trago. Ainda tem jogo. E olha o gol. Gol! Pra diminuir. O empate já está logo ali. Linda jogada individual. Ganhou o campo. Invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passar um sabonete no menino. Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade pra finalizar. Belo gol. Martínez. 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 Talisca com ela Talisca Pegou Linda defesa, Caio E tava muito perto, Vilani Gol Ele empata o jogo Eram dois gols de desvantagem Olha aí o replay Canteio cobrado pra área E o CR7, como de costume Não perdoou de cabeça Posicionamento e tempo de bola Perfeitos, belo gol Vai conduzindo com a bola no pé Valeu a vontade Sem falta Sérgio Busquets Boa bola, bola, bola Gol Marca de novo O hat-trick tá na conta dele Olha aí o gol de novo O terceiro do dia Vai levar a bola do jogo pra casa Depois desse hat-trick 3 a 2 No placar A bola volta a rolar Brozovic Brozovic Ele vem carregando o ataque Olha que eu vi a potencial no ataque A defesa recupera Bola alta pro Cristiano Ronaldo Gol Pra deixar tudo igual Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor Guga Tinha a pressão da marcação Mas a finalização saiu assim mesmo Porradaria Trocação parece O FC tá 3 a 3 Martínez E o toque é na área Toma a bola de volta Segue no ataque Atenção Vai bem o goleiro Defende Fofana Fofana Foi uma defesa espetacular Pra manter o jogo empatado Vilaner Era lance pra mudar a cara da partida No vazio A chancada Na trave de novo Zadil Mané CR7 bateu Aparece a defesa Fecha o ângulo Interceptado Era bom E arbitragem para a partida Um momento de tensão Preocupa a lesão Nunca é legal ver essa imagem A juíza vai reiniciar a partida Bola ao chão Bola reterada Bola reterada Já avança pro campo inimigo Martínez Martínez com a bola Linda defesa Espetacular Espetacular Caio Espetacular sim Vilani O tempo de reação do goleiro Pra conseguir chegar na bola Foi sensacional Martínez com a bola Martínez com a bola Teremos mais dois minutos Pra bola parar de rolar Defender o goleiro Defender o goleiro Defender o meu goleiro E a bola sai pela linha de fundo Escanteio Chance pra desempatar o jogo Chega a zaga e toma Pressão Recupera a bola no ataque E é isso Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho Tem muita bala rolando Intervalo de jogo E caioba O nosso portuga Cristiano Ronaldo Daquele jeito Na primeira etapa Amigo Estava sempre no lugar certo Na hora certa E deu muito trabalho Rola a bola No segundo tempo Tudo igual no placar Do meio da rua A bomba passou Raspando a trave Que finalização Levou o azar Foi limpo na bola O contra-ataque Tá desenhado Olha só É falta Carril desgovernado Falta complicada E vem cartão amarelo Pra ele Joga pendurado Tem que tomar cuidado Miller Vai bem Desarma na defesa Descem Ganham o campo Pra fazer Pra passar a frente Que tiro Foi esse Passou perto Da trave Fofana É dada a vantagem Continua com a Unasser Pra fazer Pra desempatar Gol Golaço Futebol Moleque Palmas de pé Pra você Que golaço Nem o goleiro Acreditou Dá 4 a 3 No placar É isso mesmo Talisca Corta Corta o passe Dentro da área Yedlin Busquets Fofana Fofana com a bola Aposta e volta Pra eles Vem ganhando o campo Cristiano Ronaldo Bola da defesa O ataque fica pelo caminho Falta no lance Deu a vantagem Mandou seguir E Edlin Sobrou o campo Pro time jogar Falta E lance clássico De cartão Quero ver E o Alex Delis Leva Amarelo Cobrança Levantada Pra área A bola Troca de lado Que jogada Linda Deu muita brecha A marcação Olha o corte Da ponta Ele vem por dentro Gol Do pai Cristiano Ronaldo 5x3 no placar Um espetáculo Vai jogando Como dá Tá sentindo a lesão Ele vai na pura raça Vai conduzindo Pro ataque Cristiano Ronaldo Com a bola Cristiano Ronaldo A gente Gol Depois de uma defesa Bizarra Ele deu rebote Que isso O gol saiu no rebote Numa segunda bola Que nem devia ter existido Dava pra ter encaixado a defesa Na primeira finalização Anote aí O placar é de 6x3 Que espetáculo Tenta proteger Tenta proteger Martínez com a bola Foi falta Mas tem vantagem A bola não para Pega Marcação Na área Martínez Batida pro gol Do que estava sendo coberto Levou sorte na finalização Não perca a conta Não é deles É futebol Da 6x4 É pra fazer Tira a zaga Ele salva o time Caio Milagre Milagre Intervenção Fantástica Sérgio Busquets Martínez Tira Tira Sem falta Anderson Talisca Pega bem O goleiro E salva Atenção Escanteio Na área Toma a bola De volta Segue no ataque Atenção Jordi Alba A bola ficou fácil Para o goleiro Laporte É dada a vantagem Continua com o Alnasser Bola no CR7 Pra fora Tentou bater Colocado Mandou por cima Caio E essa bola Passou muito perto Faltou muito pouco A juizona Não teve dúvida Aplica cartão amarelo E tá certo Era lance Pra cartão Lá no canto alto A esquerda Você observa Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Faltou atenção Perdeu a posse Bola enfiada Olha a chance Porta fechada Bloqueia Tem espaço Pode vir o contra-ataque Perdeu a bola Desperdício Contra-ataque Aviles Martínez Bom desarme Na defesa Sem falta Nas costas Atenção Cristiano Ronaldo Explode Na trave Vai embora Que bomba Ele tava cara a cara Com o goleiro Caio Ele vai dizer Que a trave Atrapalhou Mas dali Vilani Não é força É jeito Ensina Caiova Tic tac Tic tac O relógio Passa rapidinho São 40 minutos Da segunda etapa Sérgio Busquets Vai bem Desarma na defesa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bateu GOOOOOOOL Praticamente Pra garantir A vitória Três gols Três Um Dois Três De vantagem Já na parte Final do jogo Eles encaixaram Um contra-ataque Muito rápido A defesa Tava desarrumada E na sequência Cristiano Ronaldo Decidiu arriscar direto De meia distância Acertou um belo chute Com força E foi só Correr pro abraço Lei da vantagem Segue com Busquets A defesa Recupera a posse De bola Sobe a placa Mais três Minutinhos Pra serem jogados Cristiano Ronaldo Ligado Corta o passe Gol aberto É agora GOOOOOOOL A vida de quem joga no gol Já não é fácil Mas também não precisa Prontar desse jeito Como é que me entrega Uma bola dessa Tá aí O apito final Pra comemorar A vitória em casa Muito boa atuação Do meio pra frente Vilani O time conseguiu criar E finalizar jogadas Com eficiência Mereceu essa vitória E finalizar jogada